O processo administrativo Trata-se de processo administrativo instaurado no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobre a viabilidade técnica de pilotagem por pilotos surdos. Os autos foram inaugurados com o despacho número 007-2016, que determinou a instauração do presente processo com base no material encaminhado pelo senhor João Paulo Marinho dos Santos ao longo do ano de 2016. O referido senhor atualiza. E aí E aí